Dois homens e uma mulher foram presos, acusados de fazer parte de uma quadrilha de sequestradores em São Paulo. Eles são suspeitos de manter um corretor de imóveis por mais de seis horas como refém. A vítima foi agredida e obrigada a fazer transferências de dinheiro para o grupo. Com o horário marcado e endereço confirmado, a vítima chegou ao local e se encontrou com o suposto cliente que queria ver o imóvel para alugar. Mas o futuro inquilino era, na verdade, um dos líderes da quadrilha. O corretor foi rendido por quatro pessoas. Ele foi amarrado dentro de um carro e acabou brutalmente agredido. Ele ainda ficou em um cativeiro por cerca de seis horas e perdeu uma quantia não revelada de dinheiro, depois que familiares fizeram transferências via PIX para os criminosos. A delegada do caso suspeita que uma pessoa próxima à vítima tenha participado do crime, porque a quadrilha sabia exatamente para quem deveria ligar para pedir as transferências bancárias. Eles, apesar de estarem com a vítima lá, o telefone celular da vítima, com todos os aplicativos bancários, eles sabiam que de nada adiantava pedir para aquela própria pessoa fazer as transações, porque eles sabiam que quem cuidava disso eram os familiares, três familiares específicos que trabalhavam junto com ele. Então, logo de posse do telefone, já ligaram para essas pessoas. Inclusive, algumas das ligações foram presenciadas pela equipe aqui, enquanto a vítima ainda estava rendida e a gente pôde ouvir as agressões. Foi realmente uma coisa muito brutal. O carro da vítima foi encontrado abandonado na rodovia Fernão Dias. O corretor de 66 anos foi localizado depois em um posto de gasolina machucado. A polícia conseguiu prender um dos suspeitos de participar dessa quadrilha dois dias após o crime. Agora, outros três suspeitos também foram presos. Além do corretor, a quadrilha havia sequestrado um motorista de aplicativo e exigiu um resgate de R$ 100 mil para liberar a vítima. A suspeita é de que a mesma quadrilha agia há pelo menos um ano na região metropolitana de São Paulo. Olha, nós apresentamos quase que diariamente para você que casos das quadrilhas de Pix em todas as regiões do Brasil. Ninguém está livre desse tipo de golpe, desse tipo de crime, na verdade. E muitas vezes nós somos vigiados através das redes sociais ou até de pessoas próximas. Você nunca sabe quem está do seu lado, quem participa da sua vida, um colega de trabalho, um amigo ou um vizinho. E muitas vezes são essas as pessoas que passam as informações, como existe a desconfiança neste caso que você acompanha agora. Todo cuidado realmente é pouco.